Fala rapaziada, como que vocês estão? Começando mais um vídeo aí pra TV Alve Verde, já vou pedir pra você aí deixar seu like, ativa o sino, se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente aí, estamos saindo de uma punição aí do YouTube, quem sabe agora o canal volta né, conto com a ajuda de vocês aí, a gente vai fazer react hoje também, react da Libertadores é, todo mundo já sabe como que é né, lembra daquele River e Palmeiras lá? Então você sabe como que é o react aqui da TV Alve Verde, da Libertadores, bom, primeiro pra falar do jogo aí de hoje né, hoje a gente tem jogo aí Atlético-Palmeiras, lógico, e a torcida do Atlético tá prometendo aí né, até pensaram numa ideia aí, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês, mas não é possível fazer essa ideia aí, porque não é permitido né, isso que eles querem, olha a moto aqui, é complicado, é, olha só a ideia deles aqui, pro jogo de hoje, aí eu quero a opinião de vocês, campanha caiu no Mineirão tá no caixão rapaziada, imagina 60 mil torcedores no Mineirão contra o Palmeiras com máscara de camisa, de, máscara né, do pânico e camisa preta do galo, essa era a ideia do torcedor do Atlético, mas isso não é possível porque não, né, não é permitido entrar, é você cobrir no rosto né, acho que nem o rosto pintado é permitido, mas essa era a ideia pro torcedor Atlético no dia de hoje, no dia de hoje né, no jogo de hoje, não vai ser possível, mas ia ser, confesso que ia ser engraçado, e uma coisa não muito engraçada é o preço dos ingressos né, que começaram a vender hoje, às 10 horas da manhã, é, pro jogo de volta né, pro jogo de volta, aqui no Allianz Parque né, e olha aqui os valores dos ingressos, a gente começa aí falando dos valores, na casa dos 180 reais rapaziada, 180 reais, mas aí eu vou riscar o Gol Norte, porque o Gol Norte ninguém consegue pegar, quem não é, quem não é avante não consegue o Gol Norte, então a gente vai lá pro superior, que é 240, então você aí começa a partir de 240 reais, é um absurdo, não é rapaziada, é um absurdo demais né, e ainda pagar né, o que a gente falou na live de ontem, a gente paga esse valor e ainda não tem reforço né, não tá vendo a diretoria se mexer, então se a gente pagasse isso, e ainda tivesse um retorno, mas desse jeito, eu quero saber a opinião de vocês aí sobre o valor do ingresso, tá certo cobrar esse valor, não tá certo, mas é um absurdo, imagina aqui ó, 400 reais, a gente falou na live de ontem, tem pessoas aí que moram no interior, que vem pra São Paulo, que vem pra São Paulo, gasta aí mais de 400 reais, pegando um ingresso mais barato, fora a galera que não é avante, que vai ter que comprar de cambista né, a gente sabe que tem cambista, mesmo assim né, depois aí que abrir a venda geral, muitos cambistas acabam adquirindo ingresso, depois revendendo, então eu quero saber a opinião de vocês aí, quanto a esse valor de ingresso né, quanto a São Paulo a gente teve uma renda aí de 4 milhões e pouco, esses valores né, os valores dos jogadores assustam a diretoria, e os valores cobram, pro torcedor nos assustam né, esse é um efeito dominó, então eu quero saber de vocês aí, sobre esses valores do ingresso, também quero saber o palpite pro jogo de hoje, qual que é o seu palpite do jogo de hoje, Dudu tá de volta, quero saber se você colocaria o Dudu, deixaria o Dudu no banco, porque tem gente que pensa que o Dudu pode começar no banco aí né, eu sou totalmente contra isso, então deixa aí o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, assiste o vídeo inteiro aí, que ajuda muito, e grande abraço pra vocês, não esquece de ter react, e também pós-jogo, grande abraço pra vocês, valeu rapaziada.